Oi empatada, tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô bom, bom e curioso Ai, cês não imaginam a curiosidade Porque chega um monte de as coisas na caixa postal E ai, eu não vou então esperar mais, fubá Eu vou ter que ver, eu quero que cês vejam também Eu quero que todo mundo veja Fico tão feliz quando eu vejo as caixinhas, fubá Fico mais feliz ainda de saber Que cês tão pegando o celular da Artur E tão fazendo a Artur se inscrever Todo dia tem mensagem de gente falando Que fez marido se inscrever, que fez filho se inscrever Que fez mãe se inscrever, que fez vizinha se inscrever Que fez pessoa desconhecida se inscrever Não importa quem seja, fubá Pega seu celular pra escrever Mas agora você, que tá aí olhando agora pro meu zóio E não tá inscrito, tá inscrito em clandestino Se inscreva, jaguarada Cada dia tá chegando mais gente aqui Só falta você, que tem um coração peludo Quem já tá inscrito, aperta o joinha então Pro YouTube entender que cês gostam desse vídeo E eu fazer mais dele pra cês Aperta o sininho pra ele tá avisando Cês quando tem vídeo novo E vamos abrir essas caixas agora, fubá Você é um potocói virando piruleta de curiosidade A primeira caixa que chegou, essa daqui ó Deixa eu ver Ela é da Marielle, lá de Ponta Grossa Lá do Paraná Vou pegar meu alicatinho, né Que ele é formado e pós-graduado em abrir caixas Ai meu Deus, aonde que cutuca aqui pra abrir? Eu fico abrindo o caixa com esse alicatinho Depois eu vou cortar a unha Fica mastigando a unha, credios pai A unha do pé, então nem se fale Tá abrindo aqui, fubá, tá abrindo, espera aí Ai que delícia rasgar a caixa, né? Era lá que parta fogo Mais fácil agachar e parir um par de lombricas Do que abrir essas caixas Ai meu Deus, tá abrindo Peraí, só puxar o rabinho aqui e saiu Ai meu, ai Já vou ter que mostrar pra vocês A primeira coisa que eu achei aqui ó Foi, que isso Ai eu nunca vi essas balas Bala de limão com menta, fubá do céu Ai eu queria experimentar agora Eu não queria experimentar no, fazendo experimentação das coisas Cês sabem que eu gosto de experimentar as coisas a primeira vez Junto com vocês aqui, né? Tem esse também, o que que é isso? Ai que finíssimo, uma barra de cereal de caputino Cês viram? Meu Deus, como estamos Ai me sentei, eu adoro a Regina agora Nunca nem vi esse negócio Ó, tem mais essa caixinha bem bonitinha aqui Deixa eu abrir a caixinha aqui junto com vocês Caixa com janelinha ainda E aqui tem uma cartinha de Marielle, Sueli e Nilze Para fubá Ó, a cartinha verdinha Ai que verde bonito Verde bacate, né? E é bonitinha aqui dentro também, ó Obrigado por nos fazer sorrir todos os dias E vamos ver o que mais que tem aqui, fubá Ai que letra bonita Querido fubá, me chamo Marielle Sou aqui do Paraná De uma cidade chamada Ponta Grossa Calma que eu vou fazer um vídeo Lendo cartinha, eu sei Eu vivo prometendo, não faço, né? Manda beijo pra mim Minha mãe Nilze E tia Sueli Beijos Marielle Munhoz Ai esse daqui É pra mãe Ai gente, isso aqui já dá pra lá e ver É um galinho do tempo Que a mãe queria A Zina tem a Parecida do Norte Ai que chique Já vem bem do fato, né? Vocês que é de longe Não sabem o que é a Parecida do Norte É uma cidade Ai procura aí no Google A Parecida do Norte É uma cidade que tem a Santa Parecida A mãe vai adorar essa galinha Que o dela quebrou a perninha Você coloca assim de pele e cai Tá coxo o galo da mãe Ele não tá cantando, mas de desgosto Ó, vem mó negocinho aqui Preciso abrir junto com vocês Ai que belezinha Ai gente do céu Vocês são muito artistas demais Olha o bonequinho Só o cabelo dele que tá mais crespinho, né? Porque o meu cabelo é liso O meu cabelo só tá assim Hoje Porque ele acompanha a previsão do tempo E tá querendo chover lá fora Mas normalmente O meu cabelo é de japonês Mas olha só o fubá do céu Quando eu uso barba Fica igualzinho desse jeito aqui, ó Um carne que acabou de beber E pisando em cima do negocinho do fubá ainda E embaixo tá escrito o negócio aqui, ó Tá vendo? Meu Deus Mas até minha perna curta Vocês copiaram? Ai, ó Adorei, gente do céu Nilce, Sueli e Marielle Muito obrigado Adorei todos os presentes Ai, eu fiquei louco de feliz Muito obrigado mesmo Um beijo no coração vocês A próxima fubá, essa daqui, ó Ela é da Camila Veio de Itu, São Paulo Deixa eu cortar bem Isso tem que ser com a tesoura Eu tenho medo de cortar alguma coisa que tá lá dentro Não, ele não quer cortar o que tá lá dentro, né? A única coisa que a gente corta aqui é cobreiro Credo Lembra quando a bezedeira falava pra vocês? O que é que eu corto? Você respondia Cobreiro bravo Ela perguntava de novo O que é que eu corto? Você respondia Cobreiro bravo Ai, credo Eu vivia cheio de cobreiro quando eu era criança Vamos ver Ai, meu Gente do céu Eu adorei o saquinho Que é todo cheio de coraçãozinho Mas vamos pegar aqui dentro Olá, que belezinha Fubá do céu Não é só o milho onca que tem o bonequinho Agora eu também tenho bonequinho Não é verdade, bonequinho? É verdade mesmo Ai, que belezinha Gente, até fala E fala besteira também Ai, meu Deus Largue mão de ser bocudo Eu não sou bocudo Ah, não é não Mal estreou aqui Já tá falando as coisas Tá de telinho também Tem o logo do canal Nossa Cês são loucos de artista Eu quero o canal pra mim agora Imagine O mal chegou Já quer sentar na janela Vai batalhar lá atrás Sentado Pra depois ganhar o espaço aqui Não vou não Vai sim Muita malcriada Não é verdade, gente? Camila, eu adorei o bonequinho De verdade mesmo Ai, eu fiquei muito feliz Um beijo no seu coração A outra caixa fubácea daqui É da Marli Lá de Taubaté Não é lá que tinha uma mulher grávida Que tinha, ó Parece que uns 18 fins na barriga Não é? Que jeito será que tá essas crianças hoje em dia? Não Nunca mais ouvi falar Imagine Se uma criança já é duro de tratar Imagina um tanto de criança daquele Aquilo lá não era a barriga Era um condomínio Uma mulher daquela se pegasse lombriga Era a mesma coisa Uma lombriga que tá morando em uma mansão Dá pra ter eco A hora que a lombriga gritava Mas deixa eu abrir aqui Lá acabou de falar lombriga Ai, tem um monte de 10 coisas aqui Esse embrulho rosa É pra mãe Nossa, a mãe tá finíssima também, né? Calma lá, fubá Tá abrindo Ai, fubá Que bonito Olha É uma Nossa Senhora da Aparecida Lembra que eu acabei de falar pra vocês Da Nossa Senhora da Aparecida? Ai, é de guardar água aqui dentro Será que é de guardar água benta? É água benta É lógico que água Vocês estão pensando que é o quê? Mas que linda Eu não vou ter coragem de colocar água, não Veio também uma fitinha de Nossa Senhora aqui Quando eu era criança Nós tínhamos mania de amarrar esse daqui Ou no braço, ou na perna Nós amarravamos e fazíamos um pedido Diz que quando arrebentasse Nossa Senhora mandava o pedido pra gente Marli, muito obrigado por essa Nossa Senhora Vou colocar lá perto do meu Jesus Daí já fica os dois lá fazer um parzinho, né? A mãe e o filho Adorei a Nossa Senhora Um beijo, um beijo no coração Que Nossa Senhora ilumine muito você e sua família Olha gente, na hora que eu tava arrumando tudo aqui, ó Eu achei mais uma cartinha nas coisas da Marli Aqui tá escrito um monte de coisa bonita E tá falando aqui, ó Manda beijo pro Jair e pra Dona Terezinha e seu Marcelino Um beijo pra todos vocês, então O ano que veio, fubá esse daqui Ai, aqui não tem nome, gente do céu Tá falando que ela é da Gaspar, Santa Catarina Mas não tá escrito o nome da onde que veio Por que será que não veio com nome? Ai, tá quase, tá quase, tá abrindo Ai, meu Deus A gente quer abrir logo? Peraí que tá abrindo Nossa, mas essa veio bem embalada, viu? Tá pura minha trouxa no dia da mudança Veio tão embalada que, ó Não tinha uma cueca que escapasse do lugar Ai, tá quase, tá quase Ai, tá saindo a primeira coisinha aqui, fubá Espera aí, tem mais, tem mais Tá saindo outra coisinha, espera aí Ai, que chique É uma manta, fubá do céu Ai, que manta bonita Louca de gostosa pra me proteger desse frio E louca de fofinha também, fubá do céu Nunca mais passarei frio na minha vida Amém Ai, que bonito O que que é? Ai, é um tapete Será que é aquele tapete que a gente põe na beira do banheiro? Porque eu tô precisando de um tapete desse Cês não acreditam que eu ia comprar um desse? Ai, pois Parece que cês adivinharam, gente do céu Nossa Ai, ó Achei lindo também Gente Ai, eu não sei, ó Quem foi que mandou esse daqui pra mim? Escreve nos comentários pra me dar coraçãozinho Pra ele poder agradecer Mas eu adorei também Ai, cês são um amor Ai, com a inforquei Mas peraí Não é uma manta qualquer É uma manta de vestir, fubá do céu Ai, gente Que delícia Eu nem sabia que era de vestir Já tá no meu couro, ó Muito, muito obrigado Mesmo de coração que você que mandou Escreve nos comentários aí o seu nome Fala Eu que mandei, fubá Pra eu poder agradecer a você, tá bom? E a outra caixa que veio, fubá Essa daqui Ela é de Betim, Minas Gerais Quem mandou foi o Vanderlei Vamos ver aqui Tá quase, tá quase Nossa, essa tá bem embalada mesmo, gente? Nem se mexe lá dentro Deve tá assim, né? Meu Deus, mano Eu acho jeito Olha o capim que tá cego Já não tá nem abrindo Mas o que tá aqui? Gente, mas o que que tem aqui dentro Que tá desse jeito? Que não abre? Deve ser a receita da Coca-Cola, né? Ai, eu que tava abrindo errado Ai, falando as coisas Ai, meu Deus O que que é isso? Vou dar a cartinha primeiro Olá, fubá Espero que esteja bem se cuidando Primeiramente Quero que saiba Que seu vídeo chegou Indicado pelo YouTube Desde então Assiste todos E sempre que possível Deixe comentários Obrigado por me proporcionar Muitas gargalhadas Ai, que chique, gente do céu E daí tem a cartinha inteirinha aqui Um forte abraço Um beijo pra sua mãe Vanderlei Vamos ver o que que é aqui Ai, que chique É daquelas luminárias De casa de rico, gente? Ó, daí pega essa parte Pendura assim No teto Daí, ó E essa aqui Eu tenho que pôr a luz Mesmo coisa do polvo, né? Deixa eu abrir aqui Ai, que bonito É amarelo ainda, fubá do céu Olha lá Ó, daí põe a lâmpada aqui Pendura assim Ai, eu não sei Tem um manual aqui, fubá Ensinando? Espera aí Ah, não, ó Ele fica que nem uma aranha Aqui, ó Tá uma foto aqui Como que fica Vocês tão vendo? Eu só não tava entendendo Eu só não tive pessoas Que se não mandar a foto Eu não sei Ai, que bonito Gente do céu Eu vou ter que pedir Pra alguém grudar ali Pra mim, né? Porque imagina Eu tenho medo De eu colocar E virar um pipoco Só na minha casa Imagina? Vou ficar que nem um São João Estourando tudo Sai correndo E tentando criar uma cabrita Pro meio da rua Pandelei, muito obrigado Adorei a luminária Já vou achar um lugar Pra pendurar aqui em casa Pra ficar bem bonito Bem chique a minha casa Lu, abre Abrei não Ai, eu meti o dente Menta a dentadura, mãe Hum, que sabonete Que cheiroso É? Ai, que cheiroso Gostoso mesmo, mãe do céu Esse sabonete Nada aquele que a gente toma banho E a hora que vai vir acabou Já não Obrigado, dona Margui do sabonete Deus te abençoe Adorei Ahn Uma árvore, né? Vamos dar Ah, eu tava querendo Tanto um galinho desse Abre pra daí Vê, mãe Obrigada, Neuzi Sueli Marielle Adorei o galinho Mas abra Ah, ela falou que esse Veio de parecida do norte, mãe Aham O meu tem que quebrar O meu quebrou esse aqui, ó Pezinho, né? É, o pezinho Ele não parava O pezinho, né? A provisão dele tá Que vai fazer o quê? Esse aqui vai esquentar Tá azul, mano? Azul Chove, ele fica cordeirosa Ai, que belezinho, né? Que Deus te abençoe isso Olha lá, a mãe deixou em cima da geladeira Porque daí, diz que aqui ninguém derruba depois Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês Muito obrigado por todos os presentes Meu maior presente é vocês aqui comigo todos os dias E um, assim, um presente a mais Um extra Ou vocês trazerem gente pro canal Daí é como se fosse um laço de fita no presente Muito obrigado mesmo pelo carinho, gente Eu fico tão feliz com o carinho de vocês Vocês nem imaginam Nem sei como eu posso retribuir às vezes Eu não sei nem como agradecer Mas vocês são um amor da minha vida Adorei tudo que vocês mandaram mesmo Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo por sexto Bateu uma olhada Que você vai a gostada Clica aí, assista e fica assistindo Aqui do lado tem dois vídeos de Sissi Assista um dos dois E sorria bastantão Que eu quero arrancar um sorrisinho Pelo menos que seja um peditinho dos seis Mas eu quero que vocês sorriam Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau, fubá Até o próximo vídeo